Estes são os mesmos jeitos Bem pouco se modificou Não mudaram as mentiras Novos rostros, a mesma velha dor Somos os filhos e as filhas Somos perdão, mas também somos rancor Mas palavras são banais Quando o silêncio fala mais Não dá pra esconder Não mais Se atrás das portas Há crianças mortas Puxa em paz Não dá pra esconder 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 Até a hora em que eu me canto E nós falamos de fogo Vamos reforcer o nosso Deus Oh, quem não pode ser o meu Deus Ser uma dor e se abençoar Eu vou arrecciando o nosso Deus Eu me lembro, eu o meu meu dia O meu meu dia T bullied, eu me lembro Eu me lembro o meu dia E eu me lembro E aí 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 E aí